Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Genshinzeira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu trago pra vocês meu react barra análise do trailer da atualização 1.6 do Genshin Impact. Então sem mais delongas, fica confortável aí e vamos comigo nessa. Solta a vinheta! Bom, o trailer acabou de sair. Vamos ver como é que tá esse negócio porque eu tô muito hypado aqui. Vamos ver como é que tá. Vamos lá. O que? Esqui? O que? O que? O que que o Divalen tava fazendo ali? Que lugar é esse? Bom, a Cle vai voltar, né? Já dá pra ver. Ué, o que é isso? Um bar? O que? Batalha de barco, é? O que é isso, pô? Meu Deus, já tem que ter sim, já teve tudo já. Agora vai ser barco simuleto, é? E skin, né? Meu Deus, essa skin da Jean tá muito bonita, viu? O Michael não gosta da Jean, mas... Olha isso aí, a skin da Bárbara também, ó. O que é isso? O que é isso? Eita, cara, da Zuma? Eita, caramba! Um samurai marionete? Que diabéis. É um novo chefe, né? Ué, vai tá no abismo também? Que? Não, acho que isso aí é só mostrando. Torneio da Frota Crux? Eita, caramba, você é novo para a Clash, mas ele tem rapidamente become a escuridão do turno. A visão está perdendo. O som da natureza se tornou como um brilho de brilho durante o vento do vento. O som da natureza se tornou. A visão está ia acabar. Que? Claws buried. As a si. As a luz. Em do céu, Dizendo que cada um dos sete archons tem o critério para aliviar visões para os seres humanos, então será que o Adelostio atual seja interessado por esses critérios, ou seja, o próprioらい de atado de自分, Vai vir um dia em que eu, também, desejo entender as respostas para a eternidade dela. O viajamento para Inazuma é um trechoso. Você vai ser apagado por uma tempestade perpétua toda a viagem. A parte da sua jornada que está depois da chuva, pode provar que seja o mais arduo. Mano, estamos... vamos... Eu acho que isso é uma premissa para Inazuma. Ah, o novo... Engraçado, esse bicho é engraçado, eu vou falar um pouco sobre ele já já, peraí. Esse aqui é só as coisas que vão ter, né? Arpastum, bombas... Ludo e arpastum. Olha, vai ter tipo uns... Que isso, pô? É cada gameplay que tem, cada coisa que eles estão colocando no jogo. Ah, parece o abismo. Acho que não é o abismo. Mas parece. E vamos explorar um... Nossa, tem esses... Nossa, muita coisa. Tá, agora vamos para a análise aqui, porque eu acho que tem umas coisas interessantes para falar. Primeiro, vamos ter... Skin. Primeiro, vamos ter as skins. Nossa, isso é algo que eu não esperava, que fosse acontecer tão rápido. Bom, a skin da Jin eu vou passar. Mas, meu irmão, isso abre leque para Xiao, Zhongli e outros personagens terem skin. Será que isso vai acontecer em toda atualização? Sempre, em cada atualização vai ter skin a partir de agora? Bom, vamos ver quanto é que vai custar também, né? Aparente... Isso aqui é o que eu fiquei curioso, porque... Onde é que o Divalen... O quê? Parece que a gente está chegando em algum lugar, talvez nessa ilha, com o Divalen. É isso? É o que dá a entender, né? Mas pode estar... Não pode estar fora da ordem aqui. Essa ilha tem umas paradas estranhas, né? Esse símbolo aqui... O que diabos é isso? E isso daqui, mano... Tem briga de barco? É muito da hora isso. Acho que vai ser tudo nesse novo lugar que a gente vai, né? Nas ilhas. Olha isso, vai ser muito da hora ficar no barco. Tá, essa é a parte mais interessante desse trailer. Quem que tá falando nesse negócio? Ó, eu não entendi isso. Menina amada à chama, esse aqui tá se referindo a Klee? Você finalmente chegou? Você me ousa enfrentar? Que coragem gloriosa. O que que é isso? Por quê? Se for a Klee, é o quê? Isso é um tipo de desafio? Ó, tem um trevo ali, ó. Aparentemente tem relação com a Klee, isso. Não entendi muito bem. O desafio fica na ilha? Quem é essa pessoa que tá falando essas coisas? Mano, essa parte aqui... Putz! O novo boy chegando. Olha só que engraçado. Ele tem esses escudos aqui, eles se parecem muito com... Não é do mesmo jeito, claro. Mas é parecido com a da Haiden Mei, do Honkai, né? Ela também tem aquelas protes... Aquelas protes... não, aqueles escudos assim na roupa dela. Parece muito, né? Será que a Klee também vai ter essa mesma coisa? Bom, esse samurai tem. Aparentemente ele é de Inazuma, né? Ó, ele tem da mesma forma. Só que, claro que o da Haiden Mei, da... 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 Da Age of Thunder, do Honkai. Não é desse jeito, né? Não é esses... Essas... Caras aí bizarras. Esse... Esse Beast Boy eu achei muito estiloso, bicho. Muito da hora ele. Vai jogar uns poderes anemos ali e tal. Como eu vou introduzir esse bicho na história? Agora vamos... Vamos ler... Eu vou ler isso aqui com cuidado. Primeiro que isso aqui já deve ser o formato das visões dos moradores de Inazuma. Depois de o portador de uma visão morrer, ele também perde o seu brilho. Ela também perde o seu brilho. Para encontrar os mais fortes, bem como despertar o brilho da visão, realizaria o torneio da Frota Crux. Isso aqui pra... Pelo que eu entendi, até agora, é como se fosse um torneio realizado pela Beidou. A Beidou, que é líder dessa frota de piratas, né? A Frota Crux. Pra conseguir despertar o brilho dessa visão. Ela achou uma visão que tá inativa e vai ser, tipo, premiado. Para encontrar os mais fortes, bem como despertar o brilho, realizaria um torneio da Frota Crux. Será que é isso? Seu adversário nas semifinais é novo no torneio da Frota Crux. Ou seja, ele deve ter entrado há pouco tempo. Que é esse malucão aí. Com a roupa de Inazuma. Mas ele se mostrou rapidamente a ovelha negra da competição. Mano, olha o visual desse bicho. Putz grila, como eu quero esse personagem. Mas vai ser a Nemo, né? Então, ai papai, minha conta já tem muita Nemo. E essa visão de Inazuma é... Me lembra... Eu não sei, mas acho que tem alguma coisa a ver com alguma mitologia. Mas a única coisa que me lembra é o... É o Enel do World Peace. Que tem tipo aquele estalbozão assim. Parece. Esse é o formato da visão de Inazuma, né? Cada vez que uma tempestade se aproxima, o som da natureza fica furioso. Mano, esse personagem é muito bonito. Olha isso. Kaze... Kadehara... Kazuha... Mano, olha o visual desse boneco. Meu Deus do céu. Ó... Essas são umas paradas bem interessantes. Vamos lá. Supondo que um dos sete arcontes tivesse seus critérios para conceder visões aos seres vivos. Então, o atual arconte elétrico duvida das razões deles? Ou seja... Quer dizer que arconte elétrico não concorda com a forma que os arcontes concedem as visões? Não concorda com o critério de concessão de visão? Mano, com certeza podem esperar. Eu acho que com Inazuma a gente vai ter uma parada mais detalhada. Como é que funciona essa parte dos arcontes darem visões aos seres humanos. Podem esperar isso, com certeza. Chegará o dia... Isso aí eu acho que é o próprio... Esse maluquinho aí... De Inazuma que tá falando. Mas por que ele tá aí? Talvez ele seja um refugiado. Ele saiu de Inazuma. A gente já teve casos disso, né? De um NPC que deixou Inazuma. Ele também eu acho que foi do mesmo jeito. Talvez ele tenha deixado a nação. A nação. Chegará um dia em que também desejarei reconhecer as respostas dela para a eternidade. Olha isso. Isso aí tá falando da arconte elétrico, né? Um dos... Um dos temas, eu posso dizer assim... Um dos títulos tá relacionado à eternidade com ela, né? A deusa da eternidade. A viagem em Inazuma é uma viagem traiçoeira. Nossa, você será atormentado por uma tempestade perpétua toda viagem, meu irmão. Na moral, eu já tenho um quadro... Não é possível que não vai acontecer isso. Isso aqui é uma introdução pra Inazuma. A parte de sua jornada que se encontra nessa tempestade pode muito bem revelar a mais árdua. Não é possível que isso aqui na próxima atualização a gente não tenha Inazuma. Mano, não é possível. Isso aqui é claramente uma introdução pra lá, né? Pra essa região. Bom, e basicamente esse é o trailer. Me surpreendeu muita coisa ali. É... Eu vou dizer pra vocês que eu tô mais animado em conhecer a história do Kazuha. Por que esse Kazendara Kazuha? Porque com certeza a gente vai ter mais informações sobre Inazuma. E... Vai ter informação também quando esse personagem aparecer desse torneio. E eu acho que vai falar também um pouco sobre as visões, né? Porque vai ter um torneio pra... Não sei. Pelo que eu entendi foi isso. Pra alguém conseguir... Ó... Vai ser um... Com a entrada da frota Crux. Pra... E o prêmio vai ser uma visão inativa. Lembre... Lembrem-se... É... Pessoal aí que acompanha a história, né? Que a Ningguang... Ela encontrou uma visão inativa. E ela conseguiu ativar essa visão. Claro que... Ela não sabe como é que ela fez isso. Mas... Ativou novamente. Talvez... A Beidou sabe dessa história, né? E... Eu não sei. Talvez ela falou isso pros seus tripulantes. E... Basicamente a história desse arco vai ser isso. Com a Beidou aparecendo. Eu não tenho dúvidas também. Que ela que vai levar a gente pra Inazuma. Uma coisa que a gente se concretizou, né? É... O pessoal da minha comunidade lá. O pessoal do... Da Twitch principalmente. A gente conversava muito sobre isso. Como é que ia chegar a Inazuma? Aí... Sugeriram. A Beidou pode levar a gente. E... E vai ser a Beidou mesmo. Bom... Eu realmente estou muito animado com essa... Tanta informação. Meu amigo. Eu quero chegar logo a Inazuma. Enfim. Deixa aqui nos comentários. O que é que você achou desse trailer? Qual é a sua expectativa pra essa atualização? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Bom pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua participação até aqui. Acho que ficou um pouco longo. Não se esquece aí de se inscrever no canal. Se você não é inscrito. Ativar as notificações. Esmagar esse like aí. Que você me ajuda muito. Compartilhar esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por tudo. É isso. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.